E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Quero fazer uma paradola, mano. Ó, tem 1.500 dólar e 2.000 bonus points. A gente vai gastar esses bonus points agora. Isso, sorteio relâmpago hoje pra quem depositar no csgo.net vai ser disso aqui, mano. Uma Handwraff Scalchon hoje. E é lógico, você depositando no csgo.net você pode participar do sorteio da Karabesk Gold mais 5 facas Doppler. Naquele jeitão, vocês já estão ligados. Basta usar o cupom SORTE. Caralho, pagou 300 aqui, hein. Paulo, tu viu que a Blue Fosfor tá 3.700 na Steam? Eu vi, eu paguei 4.100. Não, eu paguei 3.100. Paguei 3.100, velho. Paguei 3.100, ok, ok. Esse é o efeito CS2 que fala, né. Efeito CS2. Eita, fala da Blue Fosfor. Tá, porra. Vamos. Vamos. O ritmo é o mesmo, o ritmo é constante, velho. Uou. Caralho, veio uma faca aqui, velho. Mano, a gente ganhou 1.500 dólares nessa caixa. Caralho, essa caixa Operations é a melhor caixa que tem de bonus points. Não tem como, não tem como. Ela é a melhor que tem. Sabe qual caixa eu vou abrir? Easy Knife. Dez vezes. Mais 10 no modo rápido. Mais 10 no modo rápido. Mais 10 no modo rápido. Veio uma, mas porra, foda-se, né. Só que ela tá disfarçada de M9, velho. Puta que pariu. Caralho. Ela tava disfarçada de M9, velho. Troquei uma navaja por uma M9 Doppler. No pau a pau. Quem aí aceitaria essa trade na Steam, velho? Eu te dou uma navaja, você me dá uma M9 Doppler. Tá justo? Não, não. Ué, ué. Ué, eu troquei com o CS GONET aqui pau a pau. Por que eu não posso trocar com vocês assim? Porque digo mais, essa navaja tem tendência de valorização. A M9 Doppler não. Hoje tá sendo um dia espetacular nesse CS GONET, hein. Quem quiser depositar no CS GONET, cupom sorte 40% de bônus no seu depósito. E você ainda participa tanto do sorteio relâmpago do dia, no caso hoje que eu tô fazendo a live. Sorteio de uma Handwrap Scouting. Quanto do sorteio de uma AK-47 Gold Arabesque que tá valendo na casa dos 28 mil reais. Eu achava que era 24 mil reais, mas a gente consultou recentemente, tá mais de 28 mil reais já. Mais 5 facas Doppler, que chega... Mano, passa dos 45 mil reais fácil. Porque esse cálculo que eu fiz aqui era considerando que a AK valesse 24 mil. Mas ela é mais de 24 mil, ela é 28. Então aqui passa dos 50 mil, se pá. Ai, velho, que coisa linda, que coisa linda. Quem já tá participando desse sorteio, chat? Digita EU. Mano, merece. 10 caixas sal. Nossa, que funho. Tá vendo? Mano, tem que tá recuperar 300 aqui, tá legal já. Essa luva aqui, ó. Para, 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 parou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E eu vou pegar essa luva aqui pra sortear pra vocês. E olha só essa novidade do CSGO.net. Quando você ganha algum item que tem muita procura, tipo, tem muita gente que gosta de retirar essas skins. Ele oferece. Você deseja vender o item por 10% a mais? Você fala, não, eu não quero vender. Profite é bolso. Isso é ruim eles oferecerem? Óbvio que não é ruim. É bom, eles oferecem. Vende quem quer. Mas profite é bolso. Não caia na tentação, velho. Opa, chegou. Tá lá. Tá veterana de guerra? Tá veterana de guerra. Mas o chat gosta da veterana de guerra também, né, chat? 2 mil. Ai, o chat não gosta não, bobo. 2 mil reais. O chat não gosta não, bobo. Não gosto. CSGO.net. Cupom. Sorte. 40% de bônus no seu depósito. Chama. Hoje eu troquei uma Navaja por uma M9 Doppler. Pau a pau, velho. Ó. Ai, que coisa linda, velho. 98 dólar na conta do inscrito. Mano, aqui a cal é uma só. Easy knife. De 3 em 3 e vamos na festa. Aqui a gente pede uma faquinha, velho. Se a gente não ganhar a faca, na hora que sobrar 20 dólar, a gente vai em uma caixa pra ele não sair sem nada, né, óbvio. Ah, então manda logo 3 facas no peito do inscrito. 3 facas de uma vez. 3 facas é segunoso. Veio! Mano, eu tava olhando aqui em cima na nóia, velho. Eu tava olhando aqui em cima na nóia, aqui os bagulho, aqui tentando pausar aqui pra não pegar spoiler. Bora, 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 bora. Uma covert pra garantir pra ele. Vamos garantir uma skinzinha pra ele na covert. Aí, uma M4 Buzzkill. Tá legal, velho. 17 dólares. Já era, mano. Já era. Deixa eu ver se teria vindo a faca. 67, não teria vindo a faca, não. Tá lá, mano. Tá lá, tá lá. Depositamos 70. Pegamos a faquinha pra ele na caixinha mais hypada do momento. Ainda tem as caixas grátis, né, velho. Nossa, mas essa minha reação de quando vê a faca foi a pior do mundo, né. Eu tava olhando, eu não tava nem olhando pro bagulho. Eu tava olhando aqui em cima, aqui, ó. Igual um malucão. Pode demais, velho. Ai, 70 virou 100, mano. Tchau, 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 tchau.